Eu digo fete pra dançar, mas é gostoso Fete pra dançar, mas é gostoso O bicho é feio, o bicho é preto e cabelo É fedorento, mas no fundo é sabor Minha gente, esse bicho é um cambá Matei no mato, vou levando pra pelar Depois de pelar de ovo, você botava panela Muito cuidado para não se apavorar Caprichado no tempero, o gamba fica cheiroso Vou deixar o fete pra dançar, mas é gostoso Caprichado no tempero, o gamba fica cheiroso É fedorento, mas no fundo é sabor Eu digo fete pra dançar, mas é gostoso Fete pra dançar, mas é gostoso O bicho é feio, o bicho é feio, o bicho é feio